E a volta do Louca Abreu seria bom pro Botafogo, já já o Rafael fala, olha o Elkson invadindo o área pra bater cruzado com a perna direita, fez a defesa. Não vem a cobrança, vem a bola levantada, passou ali do Durval, Bruno Rodrigo tocou mais atrás, o chute de primeira, a bola passa à esquerda do gol na finalização do Felipe Anderson. A bola desviou de novo, é mais um escanteio, de novo pra você, olha só, Bruno Rodrigo, Felipe Anderson, a bola desviou no Dória. E o Dória comemora, inclusive, ali, porque era uma bola perigosíssima. O próprio Marcio Azevedo vai ali pra cobrança, se deslocou bem o Elkson, a bola acabou chegando no Felipe, Gabriel, olhou pra área, vai pro levantamento, o Elkson na trave! Olha o rebote com o Andrezinho, dominou dentro da área, faz o levantamento, e o Bruno Rodrigo sobe pra mandar a bola pela linha de fundo. Tá aí o Elkson se lamentando por causa desse lance, ó, ele tocou de cabeça, a bola foi na trave! Felipe Gabriel fez o toque pro Elkson, buscou a tabelinha, funcionou com o Sidorff, bateu, triscou o travessão e foi pela linha de fundo! Que belíssima jogada pelo meio da defesa do Santos! Elkson, a devolução do Sidorff, Elkson de chapa na bola, ela bateu no travessão! E o placar segue 0x0, o Rafael Rezende, que chance foi essa? Que bela jogada do Botafogo, hein? O Elkson tá de mal com o gol, né? E vem chegando de novo, Elkson, tocou pro apoio do Lucas Cruz, Cruzamento! Que defesa sensacional do Rafael! No reflexo, a bola desviada pelo Durval, Rafael tocou na trave e saiu! De novo, ó o cruzamento do Lucas! E que defesa do Rafael, depois contando com a sorte ali que a bola bateu na trave e foi embora pela linha de fundo! Andrezinho, tentava o toque pro Sidorff e chegou no Jadson, Jadson parou, tocou pro Sidorff e bateu cruzado! E a bola passou raspando a trave direita, foi pela linha de fundo! E o Sidorff fez quase tudo certo, né? De novo pra você o ataque do Botafogo, Jadson prendeu, rolou na hora certa, Sidorff bateu buscando o canto direito! Faltou precisão no chute do Sidorff, mas fez como manda o figurino, né? Que é bater cruzado mesmo no canto oposto ali! E agora uma boa falta pra equipe do Santos! Placar de 0x0 no Engenhão! Lá vem o levantamento, bola direto na direção do gol! E o Renan tava atento, né? Pra desviar e mandar pra escanteio! Que bola venenosa, você tá revendo por trás do gol! E pareceu que teve um leve desvio lá do Dória! Jadson perdeu a bola, segue o jogo, vem o Santos, cruzamento pra área, o desvio! Sensacional o Renan! E ele tava atrapalhado ali a sua visão, né? Encoberta pelo Dória! Mesmo assim o Renan foi rápido, ágil! Felipe Anderson deu uma ameaçada, agora sim ele levantou pra área! Bola desviada de cabeça ali! A bola não chegou, o Aptro paralisou! Porque tem jogador do Botafogo caído é o Fábio Ferreira, né? Ele que se envolveu lá no lance! Tá lá na pequena área do Botafogo! Tá aí ele, ó! Tá sentindo muitas dores ali! Parece ser tornozelo esquerdo, né? Perdão! Tornozelo do pé direito! Olha só! Tá sentindo muitas dores o zagueiro do Botafogo! Botafogo que já tem muitos problemas aí, né? De desfalques! Não tem, por exemplo, o zagueiro Antônio Carlos! E que não tem zagueiro no banco de reservas, né? Lennon pras laterais! E a partir daí só jogador de meio campo um ataque! Amaral, Rodrigo Dantas, Vitor Júnior, Cidinho e Rafael Marques! Alguém que possa ser improvisado na zaga, Rafael? Complicado, hein? Dentro da característica dos jogadores que ele tem... Vamos ver o lance que ele se machucou, né? Parece ter sido na queda! Quando ele tenta apoiar... Eu acho que ele pisa no Rodrigo! É, no Bruno Rodrigo! E aí torce o tornozelo! É um lance perigosíssimo! Ainda mais naquele... Olha só como ele vira o pé! E vai com todo o peso do corpo! É um lance realmente... Olha só! Que imagem! A torção forte ali do Fábio Ferreira, hein? Só completando sobre o banco... Acho que o Amaral é a melhor opção dele, pela força física, né? Mas não tem costume, nem joga ali, não! Felipe Anderson... Boa bola na frente para o Miralhes! Invadiu o Miralhes! Bateu o Renan! Tapa na bola de mão esquerda! É cumprimentado pelo Gabriel... Renan para salvar o Botafogo de novo! Miralhes! E o Renan fazendo grande defesa! Comecinho do segundo tempo, hein? Vamos chegando aos oito minutos! Lá vem a bola para a área! Desvio de cabeça! A chance do gol, André! Gol! O do Santos! André, camisão número nove! Aos oito minutos do segundo tempo, abre o placar do Engenhão! Na cobrança do escanteio, Felipe Anderson! Vem o desvio de cabeça! E o André entrou, posição legal para desviar! Tirando a chance de defesa do Renan! E o Santos está na frente! Faz um a zero para cima do Botafogo! No toque de cabeça ali na primeira trave, que foi do Everton Páscoa! Ela ficou com o Henrique! Tem mais um gol na rodada, já já para você! Lá vem o Santos com o Miralhes! Gol! O do Santos! Miralhes, camisa número onze! Botou na frente, invadiu a área e bateu na saída do Renan! O Santos aumentou o placar do Engenhão! De novo a bola metida, a posição era legal do Miralhes! Miralhes, invadiu, bateu para o gol! E o Santos faz dois a zero para cima do Botafogo! Outro passe para gol! O passe do Felipe Anderson! Miralhes! E essa figuraça aí, esse torcedor do Botafogo, todo tatuado, corrente ali com o escudo do Botafogo! Esse é tradicional por aqui, né, Morão? Figurinha fácil de não, esse! E no pescoço tem o escudo do Grêmio, né? Lá vem a cobrança do Felipe Anderson, levantou para a área o desvio do Durval, mais um toque do André! E aí defendeu o Renan! O Renan salva o Botafogo de sofrer o terceiro gol! Numa jogada muito parecida com a do primeiro gol! Vai deixar o torcedor Botafogo ainda mais preocupado! De novo, olha só, cobra-se o escanteio do Felipe Anderson, dessa vez quem desvia é o Durval! E o André aparece na segunda trave para tentar empurrar para a rede! Parece que ele puxa no rebote ali, né? O André fez a defesa e caído ali, né, o André tentou puxar para o gol! O que não dá é para você, depois de já ter tomado o gol nessa situação, novamente perder a disputa na primeira trave e ter o Andrezinho não acompanhando o André! É, o Santos está chegando a 38 pontos, dá essa respirada contra o rebaixamento aí! E parece que não tem mais como brigar também por libertadores, né, por essa distância toda aí de 12 pontos agora! Bola tocada na direita, cruzamento do Lucas! Andrezinho dominou no meio da área na hora da finalização! Ele foi travado! E o Rafael sai do gol para fazer a defesa! O Andrezinho teve uma ótima oportunidade de novo para você! Que bela jogada do Botafogo! Lucas para o Andrezinho talvez não tinha que dominar, né? Tinha que chegar batendo! Tinha que chegar batendo, mas o mais fácil seria deixar passar para o pé esquerdo, que não é o bom! Estava desequilibrado! Buscou dominar e aí ele escapou um pouco! Aí o Rodrigues! Faz o passo lá na direita, boa! A bola do Rodrigues invadiu! Felipe Anderson bateu e a defesa com os pés do Renan! Felipe Anderson ficou cara a cara com o Renan! Bateu cruzado, Renan! Evita o terceiro gol do Santos de novo! Bolão do Patito Rodrigues! Felipe Anderson invadiu!